Eu tô com o nariz escorrendo porque eu tô gravando com gripe E aí pessoal da Zona Fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô aqui pra fazer um videozinho rápido, mais um videozinho pra vocês E vocês vão estar pensando, Marcos, mas não é o video de número 100? Você nem ia fazer alguma coisa especial? Não sei Não, não dá tempo Não tá rolando tempo, até por isso que eu vou falar pra vocês Esse é o vídeo de número 100, esse vai ser o número 100, fazer o quê? E mais pra frente eu faço um videozinho comemorativo de alguma forma aí Para vocês, de repente o 101 eu faço comemorativo de algum jeito, beleza? Antes de mais nada eu queria lembrar que esse vídeo é um oferecimento do microfone estourando.com.br Antes de mais nada eu queria lembrar que esse vídeo é um oferecimento da First Place Então acessa aqui, www.firstplace.com.br Dá uma olhada lá na Máquina Focus Que é a máquina que foi editado esse vídeo Que foi com muita rapidez e facilidade Renderiza rápido e posta rápido Porque tem a internet foda também Alguma coisa tem que prestar, né? A internet presta E o computador também Hoje eu vou dar uma diquinha de livro pra vocês Que é esse aqui, que é o novo manual da fotografia Essa aqui é a quarta edição O nome do autor é o John John Heddy Jackoy Heddy Frozen John Heddy Frozen Que é o autor Eu não sei ler essa parte aqui Como você é burro Mesmo? É burro? Sei Mas eu não consigo Esse livro aqui eu tenho ele já faz um tempo Ele já tá meio zoadinho Tadinho E ele é muito bom, tá? Ele é inteiro ilustrado Ele é foda bagarai Tá? Ele custa em média 100 reais mais ou menos Pode dar uma variada É um livro muito fera Eu tiro daqui a maioria das informações Que eu passo pra vocês E... Cara, eu curto muito Porque ele fala dessa parte de composição Essa parte artística Essa parte de cor Essa... Sabe? Bem o core da fotografia ali O... O... O miolo Do assunto É muito, muito, muito legal É... Eu recomendo muito esse livro aqui Beleza? Procurem É... Pra você que tá no primeiro ano Um e meio Dois anos de fotografia Esse livro aqui vai ser Muito, muito bom Pra você Eu tiro daqui a maioria das informações Que eu passo pra vocês É... Agora esse estudo de cor IPB e tudo mais Que a gente vai fazer Composição É... Grande parte Eu pego desse livro aqui Porque ele tem uma linguagem muito legal Tem vários livros que são bons Mas a linguagem é uma linguagem difícil É uma linguagem chata É uma linguagem que... E esse aqui não Esse cara aqui Ele tem uma linguagem bem simples Tá? Bem bacana Pra você aí que tá procurando Uma literatura Bem legal Beleza? Esse não é patrocinado Não é nada É simplesmente uma dica minha Esse livro Aqui Ok? E a outra coisa que eu queria falar pra vocês É que... Bom, esse vídeo é o número 100 Já devia ser um vídeo especial Mas não é É... Acontece Tá? Eu tô com três viagens programadas Eu preciso fazer bastante coisa Pra viajar ainda Inclusive uma das viagens Eu preciso de um visto Mas aí depois Se der certo Se eu for mesmo Eu aviso vocês Eu falo pra onde eu vou Como eu vou e tudo mais E não dá Não tá dando tempo Hoje é segunda-feira Na quarta-feira eu vou pro Rio de Janeiro E daí na outra terça-feira Eu vou pra Minas Gerais Vou participar de um evento fotográfico lá também Por isso não dá tempo Talvez se eu conseguir Agora na sexta-feira Gravar um vídeo Que se eu conseguir vai ser foda Vocês vão curtir pra caramba Se eu conseguir Tá? Daí na terça-feira que vem tem vídeo Se não der Eu trago alguma dica Alguma coisa pra vocês Rapidinho Que nem esse vídeo aqui Então só pra explicar Por que que não vai rolar vídeo E tudo mais Pra vocês não ficarem Me perguntando Pra vocês não ficarem tristes Comigo Tipo O Marco não faz mais nada Beleza pessoal? Então é essa aí a diquinha É... Bom Eu tô em viagem Tá? Então não briguem comigo Se eu ficar Sem gravar vídeo Se der Eu gravo na sexta Pra postar na terça Beleza pessoal? Então até aí Fica a dica pra vocês O livro E A dica que eu vou viajar Então agora No dia Seis, sete e Seis, sete e oito Eu vou estar no Rio de Janeiro Se você é do Rio de Janeiro De repente apareça lá Na Universidade Veiga de Almeida É... E na outra semana Eu vou estar em Minas Eu falo na terça certinho Como é que vai ser Onde é que eu vou estar Lá em Minas Gerais E a outra viagem Se der certo Eu falo depois Ok? Beleza? Então valeu galera Essa foi a diquinha de hoje E nos vemos no próximo vídeo Beleza? Valeu Até a próxima E... Falou! Tchau 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 Tchau